Meu amigo OK! Beleza? Aqui é Marcos de Rosa e hoje a gente vai ver 5 hacks de guitarra em 5 minutos ou menos, contando. Hack número 1. Como ter sustenho infinito. Cara, olha só. Então eu liguei a guitarra na minha caixinha e com os meus pedaizinhos e botei um super volume. Vamos ver o que acontece? A CIDADE NO BRASIL Um dos segredos desse hackzinho é tu usar bastante vibrato. Quando tu usa o vibrato, o que que tu faz? Com que o metal da corda esfregue no metal do traste. Então essa fricção de metal com metal faz com que a corda continue vibrando. É praticamente o mesmo efeito de um arco de violino. Ele obriga a corda de violino a vibrar pela fricção. A gente faz isso com o vibrato e muito, mas muito volume de guitarra. O hack número 2 ele nem é um hack, na verdade. Ele é um erro que eu vejo a galera cometer e que é um erro meio chatinho. Na hora de fazer o palm muting, que é quando tu toca abafado usando aqui essa parte da mão, a faca da mão, tu tem que botar no lugar exato, que é exatamente na saída da corda aqui. Olha só, eu vou tocar um mi solto aqui, sem palm muting. Tu muda a posição, em vez de ficar sempre aqui na saída da corda, tu vem um pouco mais pra cá e acaba mudando a nota, olha só. Música Então, cuidado pra não fazer isso, sempre o palm muting, sempre no mesmo lugar ali, só pra deixar a nota mais gordinha. Hack número 3, dinâmica e timbre, alterando o teu timbre com a dinâmica. Olha só, se tu tocar uma frase, vou tocar ela toda solta, todo o som da guitarra, tá? A mesma frase, só que alterando totalmente a dinâmica. A mesma frase, só que acaba alterando até o timbre da guitarra e o botão de volume é ótimo pra isso, tá? Mesmo, às vezes, eu tô tocando com distorção. E só pra baixar o timbre, pra baixar o volume, e alterando a dinâmica, eu já tenho praticamente um som limpo. Música Ligado, verso espalhetado. Cara, eu até falo no meu curso de guitarra, guitarra desde o começo, ele tem um mini curso, bônus, que é o curso de pegada, e eu explico sobre os golpes de palheta, tá? Muita gente acha que os caras tocam tudo palhetado e às vezes não é. Ó, vou te dar um exemplo. Aqui, por exemplo, a impressão é que é tudo palhetado. E na verdade, eu tô tocando assim, ó. Música Pra descansar a palheta na hora de fazer o resto palhetado, ó. Música Se fosse tudo palhetado, seria assim. Música Que cansa muito mais. Música Quinto rec de guitarra. Peek noise. Olha só, cara. É uma coisa que o pessoal costuma esquecer de usar e é um efeito muito interessante. Pra tu chamar a atenção numa hora chave do teu solo, cara. Olha só. Deixa eu fazer aqui. Só uma brincadeira. Música Ou tu pode fazer ele mais louquinho assim, quer ver? Música Bem louquinho. É isso aí, cara. Cinco hacks de guitarra em, talvez, cinco minutos. Ou será que não? Valeu. Espero que tenha curtido. Até o próximo vídeo. Tá. Tá gravando também. Tá gravando aqui. Tá gravando. Hack número dois. Na verdade, esse hack número dois nem é um hack. É um erro que eu já vejo. Hack número dois. Esse hack número dois nem é um erro. Hack número dois. Guitarra desde o começo. O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra. Clique já no link. Actorra em, talvez, cinco minutos. O primeiro passo para se tornar um writing energético chegou a parar. É um erro. O terceiro vai fazer muito. Ou seja, eu quero fazer, na verdade,ietnam's. É um erro.